Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, eu tô falando muito baixo porque hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada É o seguinte, ela tá dormindo ali na sala, é bem aqui do lado, então tem que falar bem baixo Eu tô querendo pegar o celular dela, desbloquear, porque eu sei a senha, mexer, zoar do celular dela Fazer um monte de coisa engraçada, e aí eu vou trocar a senha do celular dela Pra quando ela for tentar desbloquear, ela não conseguir Então ela vai acordar, vai tentar desbloquear o celular e não vai conseguir Mas enfim, eu acho que vai ser legal Vamos lá tentar fazer isso em silêncio Vem comigo Cadê o celular dela? Não tá, não tá nenhum, véi Será que tá com ela? O que é que eu achei? Tá embaixo do travesseiro dela Ela mexeu Ela mexeu Deu certo, Leandro Gente, deu certo Deu certo Vou pôr a senha dela porque eu sei a senha dela Deu certo, entrou Tá vendo? Primeiramente eu vou aqui no meu Instagram Inclusive quem não me segue, me segue lá E vou curtir todas as minhas fotos Se bem que ela já curte tudo, né? Nem precisa de eu curtir tudo Nossa, esse vídeo é com ela e ela não curtiu Vou comentar aqui Lindo Um monte de coração Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer Vamos abrir a câmera dela Aí Agora eu vou colocar essa foto Com imagem de fundo Pronto, agora olha aqui Se eu bloquear e desbloquear Aparece a gente aqui Vamos vir aqui no alarme E vamos ativar todos os alarmes dela Olha os alarmes dela 6h10 6h10 6h12 2 minutos de sono Quem que coloca só 2 minutos de sono, velho? Velho, ela vai assustar muito com esses alarmes E ela não vai conseguir tirar os alarmes Porque tem que desbloquear o iPhone E ela não vai ter a senha mais Sabe por quê? Porque eu vou tirar as digitais dela E vou colocar a minha ainda Ó, vamos lá Vamos colocar a minha aqui Beleza Vamos ver se funcionou Funcionou Agora só a minha digital que desbloqueia o celular dela Vamos vir aqui no WhatsApp Vamos vir aqui no grupo da família dela E vamos escrever Bom dia Família Acordei Cedo Porque Lembrei De vocês Vou mandar mensagem pra tia dela aqui Oi tia Te amo Eu podia estar mandando mensagem zoando Mas eu tô mandando mensagem Bonitinha Pras pessoas Veio tô com medo dela acordar já Porque já são 8 e 12 da manhã E ela acorda mais ou menos nesse horário Eu acho que eu vou devolver o celular dela já Já fiz o que eu precisava fazer E eu vou acordar ela de um jeito diferente Eu vou colocar o alarme pra tocar Daqui a pouco E eu vou gravar ela desligando o alarme E tentando desbloquear o celular dela Vamos lá Vou colocar o alarme pra tocar 8 e 15 E agora Eu tenho muito pouco tempo pra ir lá E colocar o celular dela Do lado dela Sem ela saber Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho que ser rápido Eu tenho que ir rápido Eu vou deixar assim mesmo Tá ótimo Tá ótimo Agora eu vou tentar com ela Porque o alarme vai tocar daqui a pouco Mas eu fingi que nada tá acontecendo Tocou Tocou O celular Oi O que você fez? Nada Como assim? Você colocou a foto Coloquei a minha foto Ah é verdade Ficou bonito O que você fez? Por que? Não tá dando minha senha Sério? Deixa eu ver Bebê Deixa eu ver Não tá dando E agora? Não sei O que você fez? Que ótimo Eu troquei suas senhas Então põe aqui lá Não Mas posso falar o que eu fiz primeiro? Eu mandei mensagem pra um monte de gente Inclusive no grupo da sua família O que você mandou? Pra sua tia Eu tô falando sério Não faz isso Isso é sacanagem Eu não faço com você Já fiz amor Amor Coloca pra mim o que? Coloca o que? A minha senha Você ficou mandando mensagem pra outro No WhatsApp Eu não vou colocar não Não grita Que tá todo mundo dormindo Não tô nem aí O que você mandou? Tô falando sério Coloca aqui Não vou colocar não Anda amor Eu não Nossa Vai ficar assim agora Bloqueado Só sei lá Olha logo O que você fez? Eu só mudei sua senha Mandei mensagem pra várias pessoas Fiz um monte de coisa no Instagram Troquei sua senha Você mudou pra quem? Coloquei um monte de alarme O que você mandou? Bom dia primeiramente Né meu bem Você dormiu? Para de fazer graça Coloca aqui Você dormiu bem? Tô digital tá? Tá Só a minha Não Anda Você não vai conseguir Pôr meu dedo Você não vai conseguir Pôr meu dedo Não 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 É a mesma da sua? Minha senha? Não Amor Amor Não é a mesma da minha Desbloqueou? Desbloqueou? Não Ela mandou pontinha Você conseguiu desbloquear Olha aqui Você mandou? Eu sempre mando isso pra ela Quando eu quero pedir alguma coisa Ela Oi Não A gente foi um brainer Ignora, tá? E aí amor Passou da trollagem? Não O povo ficou perguntando Tipo assim Que isso? O que aconteceu? É Mas enfim Deixa o like Eu vou trollar ela mais Não vai Não vai ter volta A gente fica trocando Vai o que? Vai ter volta Não, não inventa isso não amor Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho também Então um beijo Amo vocês